fala galera tudo bem com vocês quanto tempo sem colocar vídeo já mais de 15 dias pessoal o danilo estava passando aí e está passando está enfrentando é porque ele ainda está em fase de tratamento estava passando por um caso muito ruim quem cria filhotes sabe o que é o esforço sacrifício dedicação a gente está reproduzindo e perdendo filhotes aqui ó um dos últimos filhotes que ele perdeu a barriga inchada aí e o danilo vem tratando tratando mas graças a deus aqui foi dia 10 novembro graças a deus dia 14 novembro mais três filhotinho nasceu aí e graças a deus por enquanto até agora não me trouxe nenhuma notícia ruim só me trouxe essa notícia boa por enquanto mas vou deixar para vocês aí para vocês verem beleza tratando aí com os medicamentos homeopáticos mas onde é que eu encontro onde é que eu compro pessoal o link vai ficar na descrição do vídeo beleza deixa eu colocar o vídeo aqui para vocês verem boa tarde março aqui é o danilo criatório dnc santa bárbara do leste gostaria de compartilhar o resultado do tratamento homeopático aí os filhotes não estava nascendo estava morrendo os embriões fiz o tratamento aí com você olha o resultado três filhotão aí pessoal aqui já é depois do tratamento né aqui nasceu filhote morreu e nesse caso aqui dessa fêmea morria todos dentro do ovo né dos ovos é morrer os embriões beleza só finalizar para você aqui colocar meu áudio o áudio danilo para não restar dúvidas beleza fala amigo beleza e aí rapaz como é que tá tranquilo eu fico muito feliz que graças a deus vem dando certo graças a deus vem dando certo ainda não vou comemorar não porque eu só quero comemorar para sair do ninho mas graças a deus aí principalmente a quantidade de pessoas que a gente vem ajudando é bem maior do que aquelas que a gente não conseguiu infelizmente mas graças a deus a quantidade de pessoas que a gente vem ajudando é bem maior do que é aquelas que a gente não conseguiu infelizmente infelizmente a gente conseguiu também ajudar outras valeu meu irmão tamo junto um abraço e fique com deus valeu obrigado mais tá aí pessoal para você que tá passando por esse tipo de problema a gente tem um medicamento que pode te ajudar não posso afirmar que vai resolver até porque a gente não sabe qual é o problema não é do que se trata a gente sabe o resultado final que as mortes dos filhotes ou até mesmo morte embrionária né e também aqueles casos que as fêmeas nem bota mas o que está causando de fato a gente só vai conseguir saber através de exames mas a gente tem sim um medicamento que pode te ajudar mesmo sem a gente saber do que está se tratando porque esse tratamento ele serve para várias coisas não faz milagre não vai resolver tudo mas serve para várias coisas e se uma dessas coisas for de fato o que está acontecendo a gente consegue ajudar aí com medicamento beleza tamo junto até a próxima fica todo mundo com deus valeu danilo obrigado meu irmão tamo junto e aí e aí e aí e aí e aí e aí